E aí pessoal, aqui é o Penga falando, estou aqui no Word of the Craft com o meu Wax Motherfax Mega Ultra Bolado Meiji, mentira, não é bolado não. Então pessoal, eu estou aqui para dar uma satisfação ao pessoal do meu canal, que está sem vídeo, está sem nada, eu estou trabalhando demais e por incrível que pareça, eu sempre, mesmo trabalhando bastante, ainda entrava todo dia no Word e tal, agora tem dia que eu nem estou entrando, o negócio está tenso mesmo. E estou cansado e tudo trabalha, e aí eu chego aqui e não dá nem vontade nem de jogar, está dando uma enjoada e é complicado. Minha esposa também trabalha, trabalha de turno também, tipo eu, a gente trabalha em horários diferentes e a gente quase não se vê muito, aí tipo quando tem a folga, a gente está aqui em casa e nem, quase não estou jogando, tá? Então, só esse vídeo aqui, só eu vou te mostrar uma coisa que entrou, entrou várias coisas, patch novos, milhões de coisas aí, tal, e todo mundo já está sabendo, não fiz nada sobre nada, mas eu só vou falar sobre isso que é uma coisa interessante, que é um item que dá numa quest chamada, uma quest chamada Poder Inquieto, tá? Que é esse item aqui, ó, Essência de Titã Estabilizada, e infunde o item lendário da Expansão Legion, com um poder maior, aumentando seu nível, desculpa aí, galera, seu nível de item para 970, tá? 940, né? Está o item normal, e vai chegar a 970, então você pode meter dois itens que você equipa, né? Só dois, até 970. Então, como que consegue isso? É uma quest, é a mesma quest do outro item lendário, que você jogava no equipamento 910, né? Lendário foi os primeiros que lançou, e ele jogava 910 e ele ia para 940, tá? Aí, é o mesmo carinha aqui, ó, está aqui em Dalaran, tá? Essa parte aqui, ó, da Forja, ela é aqui, ó, escondida. Tá esse carinha aqui, tá? Ele que te dá a quest. E o que você precisa para completar a quest? Precisa reunir 50 Essências Retorcidas. Como que você pega? Você pega desses baús aqui, ó, daquelas questzinhas aqui, ó, Missões de Omissário, Você ganha também ele fazendo aqui, ó, eu sei que fazendo um dungeon heróico aleatória, você ganha 5 Essências Retorcidas, tá? Então, você ganha aqui também. Então, eu tenho 48, eu vou abrir a caixa aqui, ó, pronto. Ganhei 4, Convite Arrasado. O que isso faz? O que isso faz? Bom, pessoal, esse... Fui dar uma pesquisadinha rápida, eu já imaginei que seria, mas eu fiquei meio em dúvida por causa da caixa, que era a caixa de Suramar, né? Lá de Suramar, tá? Dos Nocivoros. E essa missão que apareceu aqui, o Invento Nobre, é a quest... Oh, meu Deus, desculpa, eu tô meio gripado. É a quest, galera, pra você pegar a montaria da raposa. Finalmente apareceu essa quest maldita para mim. Caramba, hein? Deixa eu ver aqui a raposa. Cadê a raposa? Deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho. A raposa. Eu não sei. Aqui, ó. Peirador de Littorheim. É isso aqui, galera. Você vai pegar... Nessa missão aqui, no final dela, você vai pegar essa raposa, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. Tá ok? Então vamos continuar o negócio aqui do lendário. Então, é... Aqui, ó. Aí, completei a quest. Poder inquieto. Continuar. Mi, mi, mi. Peguei o item. Você pode fazê-la de novo. Eu vou fazer de novo. Até nosso próximo encontro. Agora tenho que juntar mais 50 biriguduns desse aí, tá? Pra poder usar isso aqui. E aí eu vou jogar essa birosca na minha chest. 940. Ela vai ficar 970. Pararapim! Prontinho. 970. Caraca! O meu HP foi lá para as alturas agora. 4 milhões. 112 mil de HP. Malaco! Tá da hora! Com um item lendário 970 só, hein? Quando eu jogar no outro, então, vai subir mais uns 100 mil aqui. Bacana! Meu... E-level agora tá 907. Mas ele chega mais, quer ver? Se eu jogar essa... Aqui, ó. Equipar esse aqui, ó. 908 com o 30 lendário. É... Só que eu não gosto dessa combinação aqui. Prefiro essa aqui que o meu colar. Tem gente que os caras torcem na lista para esse colar lendário. Eu gosto, cara. Esse escudo ajuda muito, principalmente no World PVP, tá? Queira ou não, ele absorve um milhão de dano, meu. É muita coisa. Tá? É isso aí, pessoal. Só falar sobre esse item mesmo para quem não tinha visto ainda. Eu nem li nada sobre isso, também. Eu descobri sem querer, tá? Eu tô meio... Tô meio devagar no jogo, viu? Tô bem devagar. Mas é isso aí, pessoal. Eu não abandonei, não. tá? Só para mostrar aí. O canal tá vivo ainda. Tá? Um vídeo a cada um mês, mas tá aí. Tá bom, pessoal. Aquele joinha, aquele favorito, como sempre, dando aquela moral para o meu canal. Fala para os seus amigos aí. Ó! Tem um vídeo legal lá. Mostra qualquer vídeo meu, tá? Para a galera ver aí. Beleza? É isso aí. Venha que falou. Venha que avisou. Um abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho